Olá amigos mais uma vez aqui na chacra gente e hoje eu vim mostrar isso aqui gente ó a imperial imperial primeira vez está produzindo comigo é uma pitai aí que eu ganhei de presente aí do amigo do amigo Eder de Minas Gerais vocês podem ver gente que é uma pitai excelente ela tem uns espinhos daqui para trás não sei se está dando para focar aí mas ela tem uns espinhos aqui nas pétalas da frente não tem esses espinhos só aqui atrás é uma pitai segundo o amigo Eder é muito boa eu ainda não comi não vou mentir não eu ainda não experimentei dela é os primeiros três frutos vocês podem ver aqui ó primeiros três frutos dela espero que seja uma pitai boa para ser sincero não lembro nem como é que é a popa dela é a primeira vez que vou estar colhendo ela então novidade aí para vocês vou estar colhendo ela e dando uma olhada aqui para ver como que é o a popa dela ó gente os espinhos entra na mão também mas aqui é só passar aqui ó a sua faca e resolve o problema a gente que é acostumado a trabalhar com enxada né gente com a faca é bem mais fácil então é facinho fazer isso aqui ó tira aqui para não causar acidente o ideal seria tirar lá olha gente que fruto bonito ela está na faixa de umas 300 gramas 400 gramas vamos ver que poupa ela né eu ainda não não experimentei para ser sincero vamos ver aqui tchan 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 aí a gente poupinha branca aparentemente olhando assim aparece um pouquinho a a hospital do cerrado né tipo a caramuru assim parece bastante agora vamos ver se o sabor desse negócio é bom né cara vamos ver se o negócio é bom também não adianta ser só bonita e olha só a gente bem bonita bem suculenta alguém aí aceita então deixa que eu compro vocês a gente não é não é doce igual a pitai do cerrado mas é uma pitainha muito boa muito bem doce deve dar um brite aí de sei lá uns 15 16 17 no máximo no máximo é muito boa muito boa aquela pitai que não é nem tão doce nem sem doce então é uma pitai com um sabor bem bem bom também pitai muito doce também eu não curto muito então tá aí gente ó a pitai é muito top a pitai muito muito maravilhosa gostei muito do sabor dela não é um fruto pode ver que no pé não é um fruto que cresce muito pelo menos aqui são as primeiras né gente talvez aí vou estar entrando em contato com meu parceiro ela e para ver se futuramente vai dar um fruto maior então primeiro pelos primeiros frutos tá ótimo então tá aí pitai imperial a galera aí para ver como que é o fruto fruto e daqui a pouco eu venho para mostrar outras aqui que também tá frutificando pela primeira vez ok galera quem não é inscrito no canal se inscreve aí dá um like para gente aí mete o dedo no no sininho aí para receber as notificações estamos juntos quem tiver interesse em mudas gente já temos delas também dela também da imperial aí mudas dela disponível ok galera um abraço até mais